e para quem comprou esse modelo de câmera e aqui sim que a gente vai ensinar como que usa essa câmera a mini câmera hd vou pegar aqui para você ter noção do tamanho da câmera se comparado aí com a mão né esse modelo ele filma faz fotos e faz gravação de áudio ok é três em uma aqui embaixo a entrada para o cartão de memória esse foco aí sem entrada do cartão de memória aqui em cima é um led e aqui do lado aqui é a lente da câmera ok esse botão liga e desliga e esse botão altera entre os modos de filmagem foto e gravação de áudio vamos ligar aqui agora clicar uns dois segundos nesse botão e ela vai ligar ligou com a luz acesa vermelha ela faz vídeo ok vou fazer um vídeo então eu liguei com esse e esse que altera o modo pra iniciar a filmagem vou apertar no mesmo botão que eu desliguei só porém dando apenas um toque ok vou dar um toque ela vai iniciar a filmagem está aí eu vou mostrar aí do lado direito da 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 tela a filmagem dela ok esse vídeo então é feito com com a mini câmera mudar aqui a posição ok vocês estão vendo aí outros modelos de minicâmera então já deu para ter uma noção aí da qualidade de filme que ela faz ok para encerrar o vídeo eu vou clicar nesse mesmo botão aqui encerrou e para alterar a função eu vou clicar no botão mod eu vou dar um clique nele ele mudou pra azul ok azul é foto se eu der um clique rápido vai tirar uma foto ok vamos clicar aí clicar fez uma foto vou clicar novamente essa foto deve estar vendo aí na tela agora tirar a foto ali daquele ok e se eu se eu clicar no botão mod novamente vai ficar duas luzes acesas agora ficou a vermelha e azul se eu essa é o vermelha e azul é para gravação de áudio se eu clicar nesse botão aqui ela vai iniciar a gravação de áudio ok eu cliquei eu cliquei tá piscando a luz azul e significa que já tá gravando o áudio eu vou passar agora aí esse áudio é para você ouvir para você ter noção da qualidade de áudio que essa minicâmera para encerrar o áudio eu clico nesse botão aqui vou clicar para encerrar e voltou ficar aceso as duas luzes vermelha e azul para alterar o modo é aqui e para ativar a função é aqui se você ficou com alguma dúvida deixe seu comentário aí abaixo se você é um cliente elegir me pergunte pelo whatsapp ok e se você se você quiser alguém comprar e câmeras deixe seu comentário aí que a gente passa o contato tem vários tipos de minicâmera aí a pronta entrega ok valeu por ter visto o vídeo e até a próxima